Eu acredito que quem não tem filho não vai me entender, eu também não tenho filho, mas não tenho filho que saiu do ventre por ventura da minha esposa, mas eu considero todos vocês como a minha família, considerava todos os nossos afiliados e ainda considero como os meus filhos. E a analogia que eu vou passar pra vocês aqui agora, ela é mais ou menos a seguinte, se tivesse acontecendo uma guerra exatamente agora, se tivesse com teu filho dentro de casa, ele vira pra você e pergunta, papai tá tudo bem? Você vai olhar pro teu filho e você vai falar, não, não tá bem, não tá nada bem, as coisas estão indo mal e muito provavelmente tudo pode explodir aqui, a gente pode morrer ainda hoje ou você ainda vai, no fundo, no fundo, aquele pouco de experiência que você tem no seu coração, você vai olhar pro seu filho e falar, não, tá tudo bem filho. Vai ficar tudo bem, papai tá aqui com você, fica tranquilo, isso aqui vai passar. Foi a sensação que eu tive lá em Cancun, quando a gente não comunicou pros líderes. A gente mandou reunir todos os líderes, pelo menos se você tá aqui na live e tava lá, você vai lembrar, vestidos de branco, no hall do hotel, não conseguimos auditório, porque foi muito de última hora. E eu fui preparado pra falar, mas quando chegou ali na frente de todo mundo, eu não aguentei. Quem me conhece sabe que eu discurso muito bem em público, e ali eu travei. Falei poucas palavras, falei até um pouco de besteira, falei que estávamos parando por outras coisas que a gente não poderia falar ali no momento, mas que em breve as pessoas iriam saber. E dali em diante eu não sabia mais o que fazer, porque eu não me sentia verdadeiro comigo mesmo, porque eu não tinha soltado isso aqui pra vocês. Na verdade é essa, eu não tinha tirado, sabe, do meu peito a verdade passada pra vocês, simplesmente isso. E o que é que aconteceu? Depois de Cancun, a Andy convica, não foi mais o mesmo, a minha cabeça não tava legal, o sistema tava falhando, a gente descobriu fraude. A única exchange que a gente conseguiu desbloquear é a que a gente ainda tem valores hoje. Pagamos a última semana, foram como eu falei, mais de 10 milhões de reais pagos em um único dia. E no dia seguinte a gente pediu que a plataforma fosse colocar em manutenção pela Grav Tecnologia, e pedimos o banco de dados, e em seguida não deixamos mais eles voltarem à plataforma no ar pra poder auditar. Quando percebemos que, todas as contas, mas o que realmente prejudicou qualquer tipo de pagamento ou qualquer coisa, foi o problema com o compliance das contas que nós operávamos. Hoje eu consigo entrar em boa parte delas e fazer trading. Arbitragem nos pares dentro da exchange, eu não consigo fazer arbitragem nos pares de moeda de um exchange para outro. Mas eu consigo fazer trading, porventura aquela rentabilidade que vocês encontraram, que foi divulgada para vocês, não foi uma farsa, ela é uma verdade, uma rentabilidade interna ali dentro. Mas sem saída. É como se eu devolvesse a plataforma da DD Corporation para vocês hoje e falasse que a função de saque estaria desabilitada. Até que a gente pudesse finalizar a auditoria. Mas a gente só não pode fazer isso porque a gente realmente não confiava no TI, porque senão tem a certeza que a gente teria feito e teria amenizado muito, muito estudo que a gente está passando. Então foi um conjunto das duas coisas, porque se fosse só pagamento, eu viria aqui e falaria a verdade para vocês e a gente tiraria a plataforma. Perdão, a gente seguraria um pouco a questão dos pagamentos e apresentaria todas as provas e tudo mais. Mas foi um conjunto das duas coisas que não dava para manter. E a única coisa que vinha na minha cabeça é que eu tenho que devolver o dinheiro das pessoas. Essas pessoas, elas não podem passar o Natal, elas não podem passar o Réveillon sem dinheiro e tudo mais. Mas quem estava perto de mim, de fato, sabe que eu não consegui curtir essas festas, entendeu? A todo momento eu estava ali pensando em auditoria e tudo mais, em finalizar tudo isso, em que isso acabasse. Qualquer pessoa que viesse falar comigo em janeiro, eu falava, eu só quero que isso acabe, eu só quero que isso acabe, eu só quero que isso acabe. E eu tentei ganhar tempo. Até o dia 9, minto, até o dia 10, ontem, às 19 horas e 59 minutos, eu ainda estava de frente para a tela da Jack Chance para ver se já tinha desbloqueado para poder dar uma notícia diferente para vocês antes de soltar o vídeo. Léo, por que você gravou o vídeo no dia 1º e não soltou no dia 1º, justamente por causa disso? A gente estava até o último momento esperando para poder soltar esse vídeo para vocês, porque a gente estava com, sabe aquela certeza de que tudo daria certo, mas as coisas não fluíram desse modo. Então hoje eu afirmo que tudo que eu falei naquela live, que eu olhei no olho de cada um de vocês e falei que eles tinham dinheiro para se encerrar se o multinível e quisesse pagar todo mundo, a gente conseguiria ainda sobrar e eu continuaria multimilionário, eu não menti em nada. Mesmo com fraude no sistema da grafitecnologia, a gente ainda conseguiria fazer, após, obviamente, auditar e tirar as fraudes e devolver o dinheiro de todas as pessoas e ainda sobraram alguns milhões. Mas essas contas hoje, elas podem ser operadas, esse volume pode aumentar, mas a gente não consegue sacar. E as que estão permitindo sacar é um volume muito pequeno. E a conta que a gente tem o maior volume, que a gente consegue fazer a maior retirada, foi daí que a gente criou uma estratégia para operar esse volume disponível e devolver para as pessoas que confiaram na gente, pelo menos o que falta para 100% no término dos contratos. É o que a gente pode fazer no momento. Eu sei que muita gente está dizendo, Léo, você é um pilantra, Léo, você é um safado, Léo, você é um sacana. Mas, gente, se eu fosse pilantra, se eu fosse safado, desde setembro, desde outubro, logo depois da convenção, eu já tinha sumido. Exclui o Instagram, sumia. Vocês iam pensar N coisas, não dava satisfação, a gente sumia. Mas se eu estou aqui é porque eu quero resolver. Se eu fiz um vídeo ontem é porque eu quero resolver. Se eu soltei um vídeo em dezembro é porque eu estou aqui para resolver, eu não estou aqui para poder dar desculpa fiado. Eu não estou aqui para ter duas conversas, entendeu? Eu estou aqui para poder resolver e é isso que vocês têm que entender. Eu não fiz um vídeo falando que eu não vou pagar as pessoas. Eu fiz um vídeo deixando claro que eu vou pagar as pessoas, mas como eu posso? Fazendo trading com capital que nós temos hoje. Na única exchange que está desbloqueada e nas poucas que a gente tem uma minoria desbloqueada que a gente não está conseguindo desbloquear valores maiores, certo? Para poder retirar esse capital e entregar para as pessoas. Mas a gente está falando de 300 mil afiliados. Eu só não vou falar o montante para não expor números, mas vocês devem ter uma ideia do montante que a gente movimentou. É impossível eu tentar tirar o montante inteiro das exchanges e falar, toma, impossível. Até se não tivesse política de compliance sendo aplicada em cima da gente, só no momento de tentar tirar tudo a gente na hora daria compliance. Vocês podem ter certeza. É assim com criptomoedas, descobri agora, sempre foi assim com Forex, sempre foi assim com qualquer mercado. Dentro dos bancos onde você coloca dinheiro quando você quer tirar, é toda uma dificuldade e as coisas não mudam em qualquer mercado. O Bitcoin, ele é o perfeito ativo para você transferir para qualquer lugar do mundo sem intermediários, mas a partir do momento que você aceita deixar o dinheiro em um exchange, você tem, desculpa o termo, uma porra de um intermediário que é uma empresa. Que não entende como sua empresa trabalha ou não entende que famílias dependem daquilo. Elas só entendem que em um prazo de dois anos, você saiu de um valor X para um valor 400, 500X, e você não tem como comprovar isso dentro da política de qualquer governo que seja a tua residência fiscal. Eu tentei mudar. Na verdade, eu mudei a minha residência fiscal de país como modo da gente tentar facilitar as coisas, né? Coloquei na Europa para a gente poder tentar facilitar as coisas com a política de compliance. Não consegui. Foi o motivo principal da abertura de empresa na Europa, de poder ir, de buscar, de tentar resolver isso, mas eu não consegui. Mas a gente ainda está lutando, está tentando, eu não quis passar isso para vocês, porque é uma situação de fato muito delicada, entendeu? E o engraçado que aconteceu com várias empresas desse segmento no mesmo momento. Naquele mesmo momento ali do segundo semestre de 2019, várias empresas tiveram problemas com compliance. Não foi só a DD. Que isso fique claro para vocês, vocês podem pesquisar. E uma delas, que eu não vou citar nomes, diferente de mim, que criei um plano para poder tentar pagar vocês, dentro das minhas possibilidades, dentro de um ano, diferente de mim, ela vai pagar em sete anos. Só para vocês terem uma ideia, o capital que as pessoas tinham ali. Porque, de fato, elas perceberam que não conseguiam mais acesso aos exchanges, e elas estão tentando se reestruturar, e está tentando se reestruturar de outra forma, para poder conseguir pagar os investidores que lhe acreditaram nessa empresa. Do lado de cá não é diferente, mas a gente está tentando fazer o que a gente pode. Pode me chamar de sacana, pode me chamar de pilantra, pode me chamar do que você quiser, você está no seu direito, meu amigo. Você está no seu direito, eu entendo você, porque é natural do comportamento humano. Eu sempre falei em todas as minhas palestras, que a partir do momento que Jesus Cristo foi crucificado, e apedrejado, e morto, antes de ser amado, quem sou eu para querer algo diferente? Pisei na bola com vocês, vocês estão me crucificando, estão apontando o dedo, normal. É normal. É da população, é comum. Não acreditar no primeiro momento. Atacar a pessoa, não querer entender o que está por trás, não querer entender de jeito nenhum. Chamar de filha da puta, atacar, entendeu? Chegar para a sua liderança e falar, não, filha da puta do Leonardo, vai atrás dele, vai atrás da família dele. Cara, você está no seu direito. Entendeu? Você está no seu direito. Porque eu não fui sincero até então com todos vocês, porque eu omiti essa informação, porque eu poderia me criar problemas maiores, que eu tenho certeza que a partir de agora vão me criar problemas maiores. Certo? Com um processo que a gente já responde, mas não importa. O que me importa nesse momento são vocês. Vocês são minha joia mais preciosa. Para a gente poder resolver isso, para a gente poder ficar bem, passar um, dois anos e poder olhar para trás e falar, foi difícil, mas a gente conseguiu resolver. Mas para isso eu preciso do apoio de cada um de vocês. Não estou pedindo que vocês me entendam. Mas eu estou pedindo e eu estou mostrando para vocês que dentro do que a gente está tentando fazer, eu estou no meu limite, nas minhas imensas possibilidades. E as pessoas perguntam, Léo, por que você não falou isso antes? Se você tivesse falado isso em dezembro, tudo seria diferente. Porque dentro de mim, eu tinha uma convicção muito grande de que poderia ser desbloqueada e se não fosse, a gente poderia dar um jeito de dar a volta por cima de outra forma e conseguir seguir normalmente os pagamentos e as coisas começarem a fluir de novo. Mas infelizmente nada aconteceu da forma que a gente planejou. Por exemplo, a primeira forma de pagamento. O Lini que me ligou para perguntar o que aconteceu, eu acabei falando para ele que nós iríamos pagar em 24 vezes o que faltava para 100%. Ele se desesperou, falou em todos os grupos de WhatsApp, depois se desistiu, voltou a me pedir desculpas. E o que levou ao ponto da gente também até mudar a estratégia, porque percebemos que a gente pagaria as pessoas de muito mais tempo. Da forma que está, beleza, quem entrou em dezembro, novembro, vai receber um ano depois, mas não vai receber em 24 meses. E também a gente não teria capacidade de pagar o montante inteiro, todos os meses, de forma igual, porque é muito alto. Da forma como a gente organizou, a gente simplesmente vai pegando a mesma média que a ADD teve de crescimento. Em janeiro a gente era pequeno. Em fevereiro começamos a crescer, março, e os meses foram se passando e a gente começou a crescer. A forma como a gente planejou para poder seguir os pagamentos é justamente pegando a forma de crescimento que a ADD teve, de acordo com a operação, com os juros compostos, tudo mais que nós desenhamos do lado de cá, a gente consegue ir seguindo esse fluxo, onde as pessoas que porventura entraram em janeiro, em janeiro desse ano já tiraram 100% do que aplicaram. Essas pessoas, elas saem do pote. Peço desculpas para vocês se gastaram rendimentos esperando receber o capital. Todos nós nos surpreendemos com tudo isso, todos nós nos prejudicamos com tudo isso, e tenho certeza, eu entendo vocês. Mas do lado de cá, eu não posso pensar em um, eu não posso pensar em dois, eu não posso pensar em três pessoas, eu já tenho que começar no conjunto inteiro, no globo inteiro, em 300 mil famílias que dependem de mim, e que precisam de mim, para poder colocar novamente o pão na mesa, para poder passar e superar nessa situação. E diferente de 99,9% das pessoas, eu estou aqui à disposição para resolver, eu não sumi, eu não me escondi. Muito pelo contrário, eu estou aqui para resolver, pessoal. É ridículo o que aconteceu hoje à tarde, mas eu entendo vocês, certo? Meu pai, que nem sabe direito como funciona o multinível e tudo mais, recebeu mensagens, a minha mãe também, a minha família inteira, amigos pessoais meus, receberam mensagens como se eu tivesse sumido e roubado o dinheiro de vocês, isso não aconteceu. Desculpa, mas isso não aconteceu, eu estou aqui para resolver. Mas existe um modo de se resolver. E não é com ameaças que vocês vão conseguir extrair ou resolver qualquer coisa, muito pelo contrário, a gente precisa resolver, a gente precisa passar por isso junto. E eu deixo claro que amanhã ou depois de a gente tendo o desbloqueio de qualquer exchange, eu vou vir aqui com a maior felicidade do mundo, falando pessoal, hoje a gente consegue antecipar o pessoal que entrou de dois meses à frente, a gente consegue puxar para esse mês e já encerrar logo e tudo mais. Para depois de dezembro, depois que a gente paga todo mundo, se porventura, a gente conseguir desbloquear ainda mais de exchanges, a gente consegue pagar o capital também. Não quero prometer nada, porque eu não quero criar esperança, eu prefiro que vocês entendam tudo que a gente está passando do lado de cá, somado ao fato que a gente não consegue mais fazer arbitragem entre exchanges, pelo menos nesse modelo com essas contas, certo? Ou seja, a gente está tendo que fazer trading ou operações de arbitragem internas nas exchanges, diminuindo o máximo risco possível para não arriscar o capital para amanhã ou depois quando isso for desbloqueado, a gente conseguir um rap com cada um de vocês. E aí sim, para eu conseguir ter o lucro que eu poderia ter esperado ou nem ter, eu não faço nem mais questão disso. Eu quero, nesse lugar, honrar com cada um de vocês. Então é isso que eu preciso que vocês entendam. Léo, mas por que você não falou com a gente em dezembro, etc e tal? É a história do pai que eu falei, eu quis preservar vocês, porque na minha visão, a gente ia conseguir fazer algo muito grande, a gente ia conseguir se ir além e tudo isso ia normalizar e ponto final. Eu pretendia, assim, em fevereiro, seguir com o Nex, normalmente, sem mudar nada. pretendia lançar uma outra empresa de multinível, deixando claro que eu não lancei nenhuma empresa de multinível, nem estou no mercado, como eu estou vendo vários memes aí, que não estou no mercado de multinível, não faço parte, não sou sócio de nenhuma empresa de multinível, eu apenas dei conselhos para três amigos que estão com empresas no mercado e um deles está sendo ainda mais massacrado do que os outros dois, mas estão tentando me associar a outros negócios, muito pelo contrário, não tenho vínculo nenhum com nenhum negócio que existe hoje no mercado. O meu único vínculo é com vocês de resolver esse problema de uma vez por todas. E é por isso que eu estou aqui nessa live, para poder deixar claro que se eu estou aqui é para resolver, não é para sumir, pessoal. Não tem que procurar pai e mãe, não tem que procurar amigo, não tem que procurar minha família, eles não têm nada a ver com nada disso. A pessoa que vocês têm que procurar é a minha, eu estou aqui. Não tem que ficar soltando foto de meus documentos em grupo, se quiser meus documentos, se quiser meus dados, fala comigo, vai ser um prazer te dar. Se você estiver insatisfeito com qualquer circunstância, relacionado ao que eu fiz e quiser abrir um processo contra mim, você está no seu direito, vai ser um prazer te dar meus dados para você me processar e a gente responder judicialmente. Eu não estou me escondendo, muito pelo contrário, estou aqui dando a cara a tapa para a gente resolver isso. Mas digo e afirmo que em momento nenhum eu falei que eu não ia pagar, em momento nenhum eu falei que eu ia deixar de honrar. Os líderes que porventura estão aí, estão sendo ameaçados, eles não têm nada a ver com isso. Assim como você, eles também acreditaram nesse negócio, porque nós passamos essa visão, porque nós também acreditamos nesse mercado. Eles não têm nada a ver com isso, eles não têm nada a ver com o fato de tudo que está acontecendo. Esquece, eles fizeram o trabalho deles, eles indicaram pessoas que porventura também indicaram mais pessoas e se eles tiveram um resultado financeiro é mérito deles, esquece. Ele não é obrigado agora você chamar de pilantra, etc e tal. Ninguém nunca teve acesso acesso a essa informação que eu estou passando para vocês aqui agora e isso eu posso afirmar. Porque se tivesse acesso na fragilidade que a gente estava isso já teria vazado há muito tempo. Então eu segurei até o último momento para tentar fazer uma surpresa para vocês, mas mediante a não aceitação do último vídeo eu decidi vir aqui e abrir, mesmo sabendo que isso vai me prejudicar bastante, mas eu decidi vir aqui e abrir para vocês tudo o que realmente está acontecendo e abrir que a gente está lutando de noite para resolver isso. Agora eu só digo uma coisa para vocês. Tendo em mente que nós precisamos do lado de cá fazer trading agora e um pouco de arbitragem dentro da Jack Change para poder recompor tudo isso, para poder envolver vocês, me diz como é que eu consigo sentar na frente de um computador, de um gráfico para entrar em uma operação com a cabeça que eu estou aqui agora. Eu não estou culpando vocês, mas eu só estou falando isso. Ameaças não vão resolver. Falar que vai fazer isso e aquilo e na verdade não vai resolver, pessoal. Só existe uma coisa agora. Tenha paciência. Eu preciso ter paciência também. Eu preciso ter a minha mente tranquila, em paz e limpa de que vocês estão entendendo e compreendendo para que eu possa operar, multiplicar, fazer o que eu sei fazer de melhor e honrar com cada um de vocês. Não é congressão, não é congressividade, não é com nada disso que vocês vão conseguir resolver nada. Isso eu afirmo. Não adianta. Não adianta. Entendeu? Paciência, ter paciência, a gente vai resolver junto, a gente vai sair dessa junto. Se as contas foram desbloqueadas, melhor ainda, a gente devolve capital, vai sair todo mundo bacana. Eu só não falei para não querer criar esperança, não falei para ninguém, porque isso poderia me prejudicar muito, assim como eu sei que vai. Mas eu preciso que vocês entendam uma coisa. Eu não sumi, eu estou aqui para resolver e ponto final. É isso que vocês precisam botar na cabeça. Passaram o número do meu Telegram, o único número que eu tinha contato com os líderes hoje pela tarde e 240 pessoas em um passo de 10 minutos vieram falar comigo o que é que eu tive que fazer. Eu excluí. Eu tive que excluí. Agora estou com contato zero com os líderes, vou ter que me virar aqui pelo Instagram para tentar falar com alguém. Dessa forma, vocês não me ajudam, vocês vão me atrapalhar mais do que me ajudarem e eu não vou conseguir ajudar vocês. A gente precisa sair dessa junta. E eu preciso de um homem de SAM e vocês precisam me ajudar para a gente poder finalizar tudo isso. Ah, o Léo só está tentando ganhar tempo para fugir. Gente, se fosse para fugir, eu já tinha fugido há muito tempo, eu não pagava 10 milhões de saques na última semana, eu não fazia nada disso, eu já estava no exterior do mesmo jeito que eu estou, se é isso que vocês estão tanto dizendo que eu fugi, em um país que tem acordo de tradição com o Brasil e que as leis são parecidas. Quem foge por um país desse? Um estrado do Ministério Público, eu estou no Brasil respondendo o processo, então esquece. Esqueçam isso, de uma vez por todas. Eu estou aqui para resolver. Eu não estou aqui para fugir. Entendeu? A gente está aqui para resolver de uma vez por todas, mas a gente precisa da colabora... da colabora... Perdão. Estou um pouco nervoso. Da colaboração de cada um de vocês. Eu sei que vamos ser criticados, eu sei que as pessoas vão continuar atacando pedras como sempre está caro. Eu não peço que confiem em mim de novo. Eu não estou pedindo isso, eu só peço paciência. A confiança vai se mostrar com o tempo. Vamos seguindo as operações e vamos seguindo honrando os pagamentos. Dessa forma, a gente consegue resolver de uma vez por todas. Léo, mas nem a plataforma não está no ar. Mentira, está no ar sim. Entra aí. Auditoria.idicoporete está no ar desde ontem. Auditoria.idicoporete.com já tem espaço para e-mail e senha. O e-mail que você enviou para o e-mail da auditoria, certo? Você vai receber lá o password para entrar, ver o valor que você falta resgatar. Porventura, você não vai ver a data porque a gente já vai liberar quando você for sacar. Você vai receber um e-mail dizendo que está isso disponível. Por quê? Porque são 300 mil contas e eu tenho uma equipe minúscula que eu posso confiar. Não dá para contratar gente externa nesse momento. Não depois de tudo que a gente passou. e são cerca de 20 a 30 minutos para auditar cada conta. Imagina o tempo que vai ser para auditar 300 mil pessoas até disponibilizar. Por isso que a gente separou por meses. Assim, em fevereiro é o dito janeiro. Em março é o dito fevereiro. Em abril é o dito março e assim por diante até a gente finalizar isso de uma vez por todas. É um trabalho do caralho. É sim, mas eu estou aqui para resolver. Tenho certeza que muitos no meu lugar já teriam fugido como fugiram. Cadê os donos das últimas três, quatro empresas que fecharam? Cadê? Vocês ouviram notícias? Eu não ouvi. Nenhuma notícia. Eu estou aqui para resolver. Para dar cara tapa para a gente até o fim. Lutar até o fim e um dia depois de vocês perceberem que tudo isso é verdade quando a verdade sempre vence se for o caso a gente pode retornar para esse mercado. agora eu acho muito difícil depois das apunhaladas nas costas que a gente tomou eu voltar a acreditar nesse mercado eu voltar a acreditar que as pessoas sinceramente olham no seu olho e falam que estão com você quando na verdade por trás nos bastidores estão lhe apunhalando nas costas porque hoje não foram poucas apunhaladas nas costas que nós recebemos. Gente que eu achava que era meu amigo falando em WhatsApp que próximo tendo toda a informação falando em grupos é pilantra, sacana. recebi prints de gente falando que eu deveria ser esquartejado deveriam dar um tiro na minha cabeça etc e tal não é assim que se resolve gente sendo bem sincero não é assim que se resolve isso não me amedronta em nada porque meu Deus é mais forte que se alguma coisa que tiver que acontecer vai acontecer no tempo que ele quiser não no tempo que você quiser porque o Senhor desse mundo o Deus dessa terra é ele e se até ele se até Jesus Cristo em terra foi apedrejado antes de ser amado e idolatrado não seria diferente pra mim não seria diferente pra você não seria diferente pra nenhum ser humano que erra então tenham hoje em mente que eu omiti isso de vocês pelo sincero fato de que na minha cabeça a gente ia passar por tudo isso sem nem vocês descobrirem isso porque a gente sabe como funciona esse mercado sabe que se eu falasse que a gente estava com contas bloqueadas as pessoas iam pra outros negócios iam tentar levar nossas lideranças por muito menos isso aconteceu vários líderes na primeira semana quando voltou de Cancun já estavam em outros negócios apunhalando pelas costas chamando os lideranças pra outro lugar quando a gente precisava deles mais que nunca no meio do processo outros saíram também apunhalaram pelas costas foram pra outros negócios depois desistiram voltaram pedindo desculpas então assim o que eu posso dizer pra vocês é o seguinte vamos sair dessa junto isso é uma pergunta vamos sair dessa junto vocês estão comigo eu vou ligar os comentários daqui agora que eu quero sentir o feedback de vocês eu quero saber se vocês estão comigo se a gente consegue sair dessa junto ou se vocês só vão cada vez mais dificultar as coisas pra que a gente consiga resolver mas ainda assim mesmo vocês dificultando eu vou estar aqui dando minha cara a tapa pra gente resolver isso então eu acabei de ligar os comentários daqui vamos sair dessa junto gente sim ou não coloca aí posso contar com vocês vamos resolver isso de uma vez por todas eu preciso do apoio de vocês porque sem isso eu não vou conseguir entendeu aos que porventura estão chamando de filha da puta estão dizendo que não confiam em mim pessoal a justiça tá aí vocês tem o direito de buscar a justiça eu tô tentando fazer o que está no meu limite eu tô tentando o meu máximo eu tô aqui doente tentando ajudar vocês só que se você tá insatisfeito mesmo com tudo isso se você não acredita em mim busca a justiça busca teus direitos eu só não acredito que eles sejam mais rápidos mas eu vou tentar ao meu máximo dentro do período de um ano a gente finalizar tudo isso e se puder muito antes mas você também tem todo o direito de buscar os teus direitos a lei é uma só mas eu digo uma coisa só pessoal eu tô aqui com vocês eu tô aqui com vocês pra gente poder brigar junto tudo bem Deus não controle como o amigo acabou de falar aí eu tô aqui com vocês e pro que vocês precisarem eu estarei como sempre estive sempre à disposição vamos sair dessas juntos vamos resolver isso juntos de uma vez por todas contem comigo rotineiramente quando vocês precisarem de informação podem mandar mensagem aqui eu tô quase lendo todas as mensagens pode falar Léo a gente tá precisando de uma live Léo a gente tá precisando de atualização tá vai ser difícil mas a gente vai sair dessa junto tô com vocês momento nenhum eu sumi momento nenhum eu escondi momento nenhum eu me escondi eu tô aqui pro que daí vier quer vir conversar comigo pode vir aqui em Portugal vamos sentar vamos conversar não tô me escondendo pra ninguém assim como todos os líderes que vieram há duas semanas atrás a gente sentou todo mundo a gente conversou eu não falei nada disso aqui pra eles mas eu falei exatamente alguns assuntos que nós passamos tudo mais alguns compreenderam outros não outros voltaram pro Brasil nós recomendamos que eles não falassem nada pra não prejudicar a estratégia esperassem pelo vídeo assim eles o fizeram certo mas nós estamos aqui pra resolver em momento nenhum eu me escondi muito pelo contrário então foi bom saber que eu posso contar com vocês de coração porque eu preciso disso eu preciso dessa paz pra ter cabeça pra operar eu preciso dessa paz pra ter cabeça pra sentar na frente de um gráfico e não fazer besteira porque quem aqui é trader quem aqui fez o curso da educação sabe me diz um só trader que senta com problema psicológico e não perde tudo porque a minha história quando eu contei pra vocês eu deixei claro o que aconteceu comigo eu tive problemas psicológicos de um único dia no dólar cheio operando vendido no mercado a gente perdeu tudo perdão operando comprado no mercado o mercado reverteu e a gente perdeu tudo quem conhece a minha história sabe disso e que depois eu dei a volta por cima com criptomoedas então não foram as poucas vezes que eu vivi altos e baixos e posso te afirmar uma coisa a minha vida ela foi assim mas ela foi muito mais assim do que assim e todas as vezes que eu passava por um desafio a onda sempre surfada era muito maior eu não tenho dúvida de quando a gente passar esse desafio a onda surfada vai ser muito maior algumas pessoas me chamam de fila da puta falando Léo botei o dinheiro de financiamento Léo botei o dinheiro de empréstimo gente o que foi que eu falei eu rodei esse Brasil fazendo jantar com o CEO deixando claro que o risco de operação de arbitragem não existia mas existia o risco do mercado mas o que foi que eu falei só coloca em criptomoedas o dinheiro da cachaça o dinheiro que você não precisa não coloca o dinheiro do leite dos seus filhos porque amanhã ou depois se acontece qualquer coisa com o mercado se tem qualquer problema de compliance se o bitcoin cai se o ethereum cai se qualquer moeda cai você não precisa daquele dinheiro isso saiu da minha boca não foram uma nem duas nem três vezes isso saiu da minha boca pelo mundo inteiro perdão pelo Brasil inteiro que sai pelo mundo através de vídeos eu sempre falei isso coube no teu planejamento familiar você fazer algo diferente ou por ventura por indicação do teu líder não sei mas eu sempre falei isso só coloca em criptomoedas o dinheiro da cachaça nunca coloca o dinheiro do leite dos teus filhos aquele dinheiro que você não precisa aquele dinheiro que você consegue enfrentar qualquer queda aquele dinheiro que você consegue enfrentar qualquer baixa no mercado e eu preciso ter minha consciência tranquila de que vocês me deram o dinheiro da cachaça pra que eu consiga operar em paz e devolver o dinheiro do leite pra aqueles que colocaram o dinheiro do leite porque é algo que eu como investidor nunca faria eu nunca recomendei e eu rodei esse Brasil falando isso me desminta se eu estiver errado mas eu falei isso em todos os jantares com o CEO em todas as apresentações em todos os eventos só confia em criptomoedas que é um mercado extremamente incerto o dinheiro da cachaça nunca o dinheiro do leite dos seus filhos nunca o dinheiro que você precisa e tiveram pessoas fazendo empréstimos tiveram pessoas pegando com a angiota pra poder colocar gente pelo amor de Deus por mais que a operação de arbitragem ela foi sólida ela continua sendo sólida apesar da gente ter os empecilhos pra poder fazer no momento existe o risco no mercado de criptomoedas o bitcoin pode cair o bitcoin pode subir existe milhares de riscos nesse mercado pode existir conta bloqueada compliance etc e tal então isso tem que ficar muito claro eu sempre fui muito claro em tudo isso eu tenho a minha consciência limpa com relação a essas questões porque nós sempre falamos isso mas ainda assim nós iremos seguir dia e noite pra poder resolver isso de uma vez por todas pessoal muito boa tarde pra todos vocês espero que eu tenha deixado as coisas mais claras está bem eu pretendo em breve assim que as coisas amenizarem provavelmente na semana que vem fazer mais uma live pra explicar como é que vai funcionar e tudo mais o site já está no ar vocês vão receber nos e-mails que porventura vocês enviaram e-mail pra auditoria pra gente é melhor receber por e-mail não é nem um formulário então se você enviou o formulário se não for te dar muito trabalho envia um e-mail que vai reforçar a gente vai olhar o formulário também mas o e-mail é melhor porque por ali a gente já se comunica a gente já pode responder o e-mail com o teu usuário enfim tua senha e ali a gente vai conseguindo seguir uma rotina de desbloqueio dessas contas pra vocês poderem tá indo fazer os resgates tudo bem espero contar com todos vocês estou aqui em momento nenhum me escondi estou em ter as posições de todos vocês um forte abraço fiquem com Deus busquem Deus nesse momento porque eu também estarei buscando eu sei que é difícil eu peço mil desculpas pra todos vocês eu não estou dormindo direito a noite pra ter coragem pra vir aqui pra admitir pra conversar pra conversar com vocês mas vocês são minha família se eu não falo pra vocês eu não falo pra ninguém então eu tô aqui pra gente poder resolver as coisas conta comigo pro que precisar um forte abraço a todos uma boa tarde estamos juntos nunca esqueçam disso tchau tchau